Como colocar um portão de correr? Nível da dificuldade, dois martelos. Uma solução prática quando não se dispõe de espaço para abrir um portão ou numa entrada inclinada. O portão de correr é uma peça elegante e pode ser facilmente motorizada. Irá precisar de um portão de correr, uma calha, uma guia, uma fechadura, um trinco, um batente e calços. Basta ter um lápis, uma fita métrica, uma régua de pedreiro, fio de marcar, nível de bolha, berbequim, brocas para metal, brocas para betão, buchas para betão, grampo de aperto, a parafusadora, martelo, chave de bocas, chave de caixa, chave sextavada e chave de fendas. Meça a distância entre os dois pilares e verifique o prumo. A base em betão, chamada soleira, deve ultrapassar a largura dos pilares em pelo menos 15 cm do lado do jardim e estender-se do lado da recolha do portão num comprimento equivalente ao do próprio portão. Verifique igualmente se a soleira está nivelada e plana, pois irá receber a calha de correr. Faça um risco no prolongamento de cada pilar. Marque o eixo da calha a 55 mm. Estique o cordel passando pelas duas marcas e faça-o bater no chão para traçar o eixo da calha de correr do portão. Posicione o primeiro elemento da calha começando pelo lado que vai receber o portão. As extremidades da calha devem ser colocadas no alinhamento dos pilares. Fixe-a e instale os prolongamentos. Coloque o portão sobre a calha e centre-o com o pilar situado do lado da abertura. Utilize o nível de bolha e os calços para posicionar e fixe-o ao pilar com o grampo de aperto. Fixe-a guia ao perfil de correr colocando provisoriamente dois calços de 5 mm entre o topo dos rolamentos e o perfil. Centre bem a guia no pilar e marque os furos de fixação. Retire a guia e fure com uma broca para betão adaptada ao diâmetro dos parafusos. Coloque as buchas. Volte a colocar a guia nos furos e a parafuse com chave de 13 mm, controlando sempre com o nível. Se desejar motorização no portão, não é necessário colocar fechadura. Tem apenas de instalar uma guia a 1 metro da parte inferior do portão. É ainda preciso acrescentar uns tensores do lado da recolha para depois instalar a cremalheira de motorização. Sem motorização, instale a fechadura. Faça uma marca a 1 metro da parte inferior do portão, correspondente ao eixo da pega. A partir dessa medida, marque a passagem do canhão, do eixo de pega e dos 4 pontos de fixação, usando o bloco da fechadura como modelo. Fure e instale a fechadura. Meta o portão na posição fechada, deixando uma margem entre a pega e o pilar do lado da rua. Adicione a fechadura e posicione o trinco no pilar. Marque os pontos de fixação. Fure. Coloque as buchas e instale o trinco. Abra todo o portão. Coloque o batente no chão, colocando a borracha em contacto com a base do portão e marque os furos. Fure, coloque as buchas e fixe o batente. Decore-o com a respectiva cobertura. É uma barreira reduzida com vários modelos. O portão de correr seduz pela simplicidade de colocação e poupança de espaço que possibilita.